Este ano o carnaval deve levar às ruas de Belo Horizonte um público recorde. Serão mais de 350 blocos, 400 desfiles e 9 mil vendedores ambulantes. Números que vão exigir uma grande infraestrutura, principalmente em relação à segurança. Preocupação que aumentou depois que a violência assustou foliões e moradores nos ensaios dos blocos. No último final de semana, um pré-carnaval no Santa Inês terminou em confusão. Tiros foram disparados. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. O bairro Gutierrez também teve maus momentos por causa da festa. O último ensaio do bloco Me Beija, que sou pagodeiro, estava previsto para 300 participantes. Mas 800 pessoas compareceram. A gente às vezes recebe, sim, reclamações dos moradores por conta da sujeira que fica depois do nosso trajeto, do nosso cortejo, ou por conta de carro de som que fica na rua. Só que neste ano, o Matheus recebeu um e-mail nada amistoso. O morador intimou o grupo, alegando que o bairro é de classe média alta com pessoas que integram cargos de autoridade nos três poderes. O músico Tiago Delegado fez um samba sobre a situação. O bairro Santa Tereza é referência no carnaval. Apesar de ser tradicional, foi preciso tempo para que os moradores se adaptassem à festa. Tentamos conservar nossas praças, nossas flores, nossos jardins. E quando chega a época de carnaval, é tudo pisoteado, é tudo aquela bagunça que fazem. Mas isso não quer dizer que aqui não vai ter carnaval. Vai ter sim, vai ter policiamento. Se for nos moldes que aconteceu nos anos anteriores, e que tínhamos uma segurança reforçada, muito banheiro químico para poder as pessoas usarem, para deixar de usar o muro da casa das pessoas, os jardins. Então não vai ter nenhum problema. Espero que não. Acontece que o carnaval não surgiu agora em BH. Muito pelo contrário. No início da cidade eram as grandes sociedades, depois vieram os ranchos, os cordões carnavalescos. Na década de 30 você teve as escolas de samba com a pedreira, a escola de samba pedreira unida em 37 e por aí foi. O carnaval de Belo Horizonte tem atraído cada vez mais pessoas. 363 blocos se inscreveram para animar os foliões. É 30% a mais do que no ano passado. E ninguém quer ficar de fora. A expectativa é que 2 milhões e 400 mil pessoas participem da festa. Entender que a cidade do carnaval é a cidade que você vai viver o ano inteiro. Então quanto mais você cuidar dessa cidade durante os dias do carnaval, melhor será. Entre as ações, o carro de som acaba sendo um grande problema do carnaval. O carro de som é proibido e às vezes um bloco termina, uma pessoa liga um carro de som, o que faz com que essas pessoas continuem no local. Isso causa problema no trânsito, problema de limpeza, problema com o vizinho. O Brasil é reconhecido no exterior pelo carnaval. E Belo Horizonte passou a ser vista como um destino para curtir a festa. É preciso harmonia para que a evolução não saia do compasso. Todo esse processo tem que passar por uma questão fundamental, que é a negociação entre os setores que compõem a sociedade. Ninguém é dono da cidade, então tem que todo mundo negociar para que a festa aconteça. Porque ela já vem acontecendo e vai acontecer. No lugar de intimidar, isso acabou gerando mais apoio e mais força para o carnaval de rua. Então eu acho que foi um tiro que saiu pela culatra literalmente, porque a intimidação tinha até esse caráter bélico, né, de polícia militar vai voltar aí, vai fazer o serviço completo. Acabou que foi bom. Está condenado na minha delegacia, seu delito garoto, espalhar alegria. Seu delito garoto, espalhar alegria. Seu delito garoto, espalhar alegria.